Aí, aí, aí Bom, beleza, ele não me viu aqui ainda Por mais que... Ixi, olha, ele vai levar os caras pra cadeia de novo Salve, salve rapaziada Aqui que fala com vocês, é o TudoTech E como vocês podem ver aí, a gente hoje está com Hunt of Hyde, cara Eu ia falar Hunt Royale Ele é um jogo que eu acredito que seja Que é isso que eu ia falar De escapar Essas coisas dos policiais Mas vamos ver como ele funciona Isso aqui eu estou no tutorial e o jogo Realmente acabou de começar mesmo, tá ligado? O que ele está falando Pra mim achar Chaves e ficar Safe, né? O que O que está acontecendo aqui Acho que eu não posso ser achado pelos policiais Digamos assim Pelos... Eu não sei se é o certo policial Ou não sei o que que é Mas como você pode ver aqui Tem um matinho que é Igual Matinho que é igual Matinho de moba, né? Que você consegue se esconder E você tem que abrir Esses negócios aqui Pelo que eu... Ih, errei Cacete Fez um barulho do caramba, hein? Tá, entendi mais ou menos como funciona Isso aqui é um cofre Que você precisa abrir E toda vez que você Fazer isso aqui Você tem que colocar ali No negócio certo Eu só não entendi muito bem Qual é o objetivo do jogo Beleza? Não foi totalmente certo Mas foi mais ou menos Isso aqui demora pra caramba, hein, cara? Ixi, tá vindo um cara ali? Não, mas é meu amigo É meu amigo Eu não sei sinceramente se eu tô... Nossa Tem um cara ali em cima, ali, ó Beleza Coletei uma aqui Deixa eu pegar essas coisas aqui Eu coletei uma E tá faltando só uma ali Pelo que eu pude entender, tá ligado? E eu consigo comprar algumas coisas aqui Tipo um mega de calquite Uma granagem Um sprint Uma bazuca Vamos andando aqui Nesses matinhos aqui Que eu sinceramente Não sei pra onde eu tenho que ir E Além de eu não sei Pra onde eu tenho que ir Tem uma coisa piscando ali no mapa, cara Que eu não sei o que que é Tem uma caixa aqui Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar aqui Pra ver exatamente O que que tem nessa caixa Eu quero ver o que que tá piscando Aqui também, né? Ah, tá Entendi Aqui é mais ou menos A delegacia, né? A prisão Onde Onde as pessoas estão aqui Que seria no caso Meus amigos Eu vou tentar abrir Essa porta aqui Pra resgatar eles Pra salvar eles Beleza Consegui salvar Um Dois Três E agora a gente sai Aí todo mundo Ó Tem um cara aqui Tá vendo? Nossa, morreu Tem um cara aqui Enquanto eu me esconder aqui Tá de boa, tá ligado? Eu só preciso achar agora A outra chave Deixa eu pegar essa caixa aqui também Mas provavelmente, cara Deve ser com boot Tá ligado? Provavelmente deve ser com boot Isso aqui Tem um cara ali, ó Ah, achei aqui, ó Ó Alguém já quase abriu Isso aqui Tá vendo? Beleza Acho que vai dar certo Talvez Acho que vai dar certo Eu vou conseguir passar É... Falta uma É isso? É, acho que falta uma Opa Alguém me achou aqui Eu vou tentar Dar um olé nele aqui Bonito Vou tentar dar um olé nele Aqui da hora Isso, ele passou pra lá Como vocês podem ver Eu acho que ele não me acertou Nenhum, cara Ele não me acertou nada Tá ligado? Beleza Peguei mais dinheiro aqui Eu tô com 4 mil de dinheiro, cara Eu consigo comprar, por exemplo Uma bazuca Um sprint Uma grenade também É... Aqui tá... Ah, tá ali, ó No mapa Mostra onde tá a chave Tá ligado? No mapa Mostra onde tá a chave Mostra também onde tá o... O policial, né Que... O policial ali Que teoricamente Deveria pegar a gente Eu não sei o que que é isso aqui Mas tá falando que é uma trap, né Deixa eu ver se eu consigo ativar ela aqui Ou desativar Não, é desativar Aí eu ganho aqui um pouquinho de dinheiro O policial tá lá em cima Se bem que eles já pegaram a chave, né Agora ele tá falando pra mim Ir pra porta Eu não sei se na verdade Ele tá falando pra mim Três... Três chaves E depois pegar a porta Então eu não sei Onde tá a porta Literalmente Nossa, tem um cara de carro ali, velho Eu quero saber Quantos policiais tem, cara Porque parece que os policiais morreram Ou sei lá O que aconteceu com eles Parece que só tem um policial, né No caso Deixa eu ir pra esse lado aqui Nossa Que isso, velho Será que... Isso aqui é pra mim escapar, no caso Eu tô meio bugado aqui Mas é pra mim escapar, talvez Todo mundo junto É, todo mundo junto aqui Por isso que o carrinho conseguiu pegar todo mundo E é pra mim escapar pra... Pra finalizar o jogo, né É, pra finalizar o jogo E como vocês podem ver O jogo até que ele é bem interessante Ele tem uma ideia bem legal E... Olha lá, ó Eu fiquei daquele lado ali, ó É... Parece que eu abri a porta Não sei Mas eu consegui escapar, né Ou seja, eu consegui ganhar o jogo E como eu falei Ele tem uma ideia bem legal assim Acho que eu nunca tinha jogado um jogo desse tipo E eu confesso pra vocês Que o modo online Pode parecer até que bem interessante Tá ligado? Tá falando card pack aqui Vamos abrir uns bagulho pra ganhar Uns itens aqui Beleza Ele tá vindo aqui no item card Ele vai mandar eu evoluir mais ou menos ali O meu personagem Como que... Se é pra funcionar assim Vamos usar... Beleza Vamos dar o start aqui agora 4x1 8x2 Só que o 8x2 aqui tá travado Tá ligado? Então, teoricamente Tem 4 bandidos E um... É... 4 bandidos E um policial ali Pra pegar todo mundo, né Então, assim... É muito mais vantagem... Não sei se é vantagem mais dos bandidos Mas... Beleza É... E como eu já sei jogar Eu vou... Eu vou focar primeiro nessa chave aqui Se bem que veio bastante gente aqui, cara Veio bastante gente Tem um cara ali, ó Então, olha lá Pegou ele Dá pra ver pelo mapa ali, ó Mas essa chave aqui Provavelmente vai ser fácil de pegar E uma coisa também É que tem 4 chaves, tá ligado? Eita Ah Achei que tinha errado É... Sinceramente eu não tô vendo diferença aqui Por... É... Os 3 tá abrindo a chave Achei que seria mais rápido os 3 Mas... Tá do mesmo jeito, parece Beleza Conseguimos abrir aqui uma caixa Ela vai explodir Oi Eu... Eu ainda não entendi ainda Dessa questão, tá ligado? Tipo assim Ah, toda vez que você abre uma caixa Aparece um... Aparece um... Um policial ali Eu sinceramente não entendi muito bem Mas agora vamos nessa caixa de baixo aqui Oi Vamos nessa caixa de baixo aqui Que a gente vê se a gente consegue pegar Eu peguei um cone Essa é aquela caixa que eu fiquei... Olha, velho Eu não sabia disso Beleza Ah Viajei Vixe Ele apareceu ali Então vamos ficar aqui Ó Tem um cara caído ali, ó Ah, o outro ressuscitou ele Agora tem dois caídos Ai, ai, ai Bom, beleza Ele não me viu aqui ainda Por mais que... Ixi Ele vai levar os caras pra cadeia de novo Pegou os dois Eu acho que eu vou ficar aqui abrindo E depois eu vou lá na cadeia salvar eles Eu acho que é melhor Porque aí enquanto eles... Enquanto eles ficam lá morrendo lá Eu consigo abrir isso aqui, tá ligado? Só se esse cara trazer... É, ele tá trazendo o policial pra cá de novo Eu vou colocar aqui o sprint E eu acho que eu vou dar uma despistada no policial E ver se eu consigo ir lá na cadeia e abrir ele Enquanto ele... Abrir... Abrir os outros lá Soltar os outros Enquanto... Ele tá ali de... Ué Ah, tá Caindo a trap, mano Putz Nossa, eu não sabia que... Eu realmente não sabia que isso acontecia, não Beleza Eles devem estar aqui Aqui, ó Eles estão aqui, ó Eles tem 20 segundos ainda Ou seja, eu tenho tempo pra... Conseguir salvar todos E depois ainda sair daqui Beleza Vamos salvar, vamos salvar Salvou, salvou, salvou todo mundo Eita Beleza, salvou todo mundo Eu vou sair por aqui mesmo Opa, o policial tá perto O policial tá perto Corre, corre, corre Corre Confesso pra vocês que o jogo é até bem divertido, cara É bem interessante mesmo Poderia ter talvez aí um... Poderia ter talvez um chat Alguma coisa assim Um modo ali de você jogar com os amigos Claro que pode ter, né No caso Mas mesmo assim o jogo é bem divertido sim, cara É bem interessante Eu nunca tinha visto um jogo desse tipo aqui no Android, né É basicamente um modo coop Tem que ver aí se dá pra chamar os amigos pra jogar Sai, sai, sai de perto agora Sai de perto Isso Sai de perto Sai correndo Eu ainda acho, né Que é muita vantagem dos bandidos Porque, cara São... Ixi, ele tá aqui, hein É muita vantagem dos bandidos Porque são quatro bandidos, velho Versus dois Versus dois, não Versus um policial, tá ligado Certo que o policial deve ter as suas vantagens E pá, né Mas mesmo assim eu acredito que ainda seja muita vantagem do... Dos bandidos E eu não sei, sinceramente Se... O... O policial Se o policial é um player Eu sei que esses aqui são players Eles prov... Eles se mexem como players Fazem... Ai, meu Deus Deixa eu dar uma corrida aqui Ixi Nossa Ah, morri, velho Esse cara de bunda aqui Me... Me... Me entregou, mano Ô, valeu, parça Ô, o cara foi... O cara foi o... Pá ali agora, hein Beleza A gente liberou tudo aqui Eu acredito A gente liberou tudo aqui Eu acho que agora só falta passar ali pelas portas mesmo Como você pode ver, ó As três chaves ali da missão já tá pega E agora só falta, eu acho, passar pelas portas Mas eu não sei muito... Olha lá, ó A porta abriu É só você escapar É... Vamos dar um olê aqui nesse cara Olha lá, ele tá aqui embaixo, ó Ixi, ele tá levando um cara, mano Ah, eu vou escapar, meu amigo Me desculpe Será que tem que escapar os quatro? Ou será que eu consigo... Nossa Corre, meu Deus Corre Ai, meu Deus Meu Deus Eu me prendi aqui Ah, eu não acredito nisso, velho Eu não acredito Não pode ser real isso, mano Pior que, assim, a porta tava aberta, tá ligado? Era só eu correr lá Eu quis voltar Fiz maior tranqueira, velho Você pode ver, ó A Luana Fiel tá... E o Moscov ainda tá vivo Tá os dois, ó Ele vai conseguir me salvar aqui agora Beleza O policial, ele tá aqui, ó Mas vamos ver se a gente consegue sair todo mundo junto Ai, errou Ai, meu Deus Corre, corre, corre Ah, não, errei Cara, a gente precisa muito sair daqui, velho Isso, isso Tá abrindo Vai, tá abrindo Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Tá abrindo Abriu Vamos, 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 bora Cara, eu acho que a gente deixou os dois, né Pra trás E isso aí é muito mal, cara Nenhum bandido que se preze faz isso, tá ligado? Nenhum bandido com orgulho que se preze faz isso Como você pode ver, ó Tem dois caídos, tá vendo? Dois saíram e o policial ali Até que o policial foi bem mais inteligente do que o outro Eu acho que, sinceramente, era um player mesmo E como vocês podem ver, cara Dá uma mexida aqui no menu Não tem muita coisa aqui ainda pra mexer Aqui tem o meu nome O Tututec O meu rank O meu rank é bronze Aqui tem o item card O card pack que você ganha mais coisas O chest Que é os baús E é só isso, cara Dá pra você dar uma mexidinha aqui Dá pra você mudar aqui de personagem também Tem dois personagens Agora que eu vi aqui Tem o bandido E o atirador, né? O policial Acho que deve ser muito legal Jogar com o policial também Mas é isso aí O vídeo já tá ficando muito longo O jogo é bem divertido Foi muito da hora jogar mesmo É um jogo que eu nunca tinha jogado Um jogo igual Igual eu falei antes Mas é isso aí Se você quiser baixar o jogo O link vai tá aqui na descrição Só não esquece de deixar aquele like pra mim aí, por favor E se inscreve que sempre tem conteúdo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui Eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu